É uma demonstração de uma grande atrapalhada, aliás uma trágica atrapalhada, porque o decreto assinado no dia de ontem não foi um simples decreto. Ele pediu intervenção das Forças Armadas para algo que não necessitava e de forma ilegal, inclusive ilegal, tanto que ações foram protocolizadas junto ao Supremo Tribunal Federal, tanto que o decreto não teve vida útil nem de 24 horas. Ele próprio recuou revogando aquele decreto, porque de fato ele não cumpriu as exigências da Lei Complementar 97 de 1999. Então é algo extremamente grave. Agora é mais grave ainda por conta dos episódios ocorridos no dia de ontem. De fato, uma bela manifestação, uma manifestação pacífica, representativa, ela se transformou em determinado momento num campo de guerra. Por quê? Porque havia de fato, houve de fato, ações de pessoas ali infiltradas. A senhora mantém o pedido de convite ou convocação para o ministro Jungmann lá na Comissão de Relações Exteriores? É claro que sim, porque não é o fato de que haja um recuo por parte do governo federal com a revogação daquele decreto que o fato não tem que ser mais discutido. O fato tem que ser discutido, porque é muito grave. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto